E aí pessoal, tudo bom? Aí vamos hoje falar de uma super novidade, é uma inovação chegando agora, é a Laje Clique, é uma laje feita de PVC e a gente aí como sempre sai na frente né, falando um pouco sobre as novidades que está chegando aí, é uma laje que ela é feita de plástico PVC e você clica a treliça em cima dela e aí consegue formar, montar a sua laje de forma bem rápida, econômica, negócio bem térmico né, também contra a umidade, vai a explicação todinha aí no vídeo, espero que vocês gostem dessa inovação aí, saindo na frente novamente aí, mandando as novidades pra vocês. Um abraço, Anderson Tartaruga. A laje clicada de PVC é um tipo de laje pré-fabricada feita de material plástico, mais especificamente de policloreto de vinila, PVC, utilizada na construção civil como uma alternativa às lajes convencionais de concreto armado. Essa laje foi lançada atualmente pela empresa Deplast, que é especializada na produção de elementos pré-fabricados de PVC para uso na construção civil. A laje de PVC é composta por painéis modulares que são encaixados uns nos outros para formar uma estrutura contínua. Esses painéis são fabricados em PVC rígido de alta resistência, leve e de baixa manutenção. A tecnologia de painéis suspensos permite uma montagem rápida e fácil da laje, onde são clicadas as treliças. Outra vantagem é a resistência a produtos químicos e a umidade, o que torna a laje de PVC uma opção adequada para áreas úmidas, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço. Além disso, o PVC é um material que não é afetado por cupins, corrosão ou ferrugem, tornando a laje de PVC uma opção resistente e de baixa manutenção. A laje de PVC clicada também oferece flexibilidade de projeto, permitindo a adaptação a diferentes projetos elaborados. Ela pode ser utilizada em diversos tipos de edificações, como residencial, comercial e industrial, podendo ser projetada para suportar as cargas específicas de cada aplicação. É importante ressaltar que o uso da laje de PVC, assim como qualquer outro tipo de laje, requer o correto dimensionamento e projeto estrutural, levando em consideração as normas técnicas e regulamentações locais. É fundamental contar com profissionais preparados, como engenheiros e arquitetos, para garantir especificação adequada, projeto e instalação da laje de PVC, visando a segurança e o desempenho estrutural do empreendimento. Tenho certeza que você hoje adquiriu mais conhecimento com o que há de mais novo na construção civil neste ano de 2023. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Ah e não esqueça de deixar o seu like, tá? Até a próxima! Tchau, tchau!